Mas vamos lá, troca, 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 troca Vamos trocar Troca, 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 troca Quinteiro aqui também O Rolis, Rolis Oh, aquele Quixel, tá? Desculpa aí, mas tem que dar aquele caprichado De leve, ó De levinho Vamos para o próximo, oh, isso aqui tá terrível, hein Rapaz, tá crítico aqui Eu vou ter que lançar isso aqui, ó, se liga A clássica, mano Que, pô, a gente nunca tirou um cara horroroso Com essa música, vou ter que usar ela, que a gente não pode usar muito Porque senão você se queima a sorte, né A clássica do Aikon, normal mesmo, normal Chega pertinho dela assim, ó Tá maluco, rapaz O chat ficou doido aí Que isso? Ultimate, e tem outro ultimate Brilhoso aqui, é isso, pack Ultimate, vamos, do cantinho Vamos, vamos, é hero Vamos, time, é mexicano, é um gênio É um gênio, é um gênio Ai, é o Campos É um gênio, né Mas é um gênio baixinho, né Goleiro, pô De novo ele Ah, mais vale A D, eita Valeu pelo Sub Hunter Obrigado, irmão Tamo junto, Hunterzão Três meses comigo, Hunter Obrigado pelo apoio aí Pô, a D bem na hora ali, hein Aí é F, hein Aí é triste, hein Mas calma aí, eu espero, eu espero, eu espero Tiramos o Campos aqui Beleza É, deixa ele separadinho aqui Ah, e negociava esse pack Pode crer Ah, mas valeu, pô Ele vai ter um Campos Caprichado pelo Zapo Esse Campos dá pra você usar Dá pra você passar uma raiva É, e o Nossa, o Rodri repetido Aí, ó Beleza Daquela trocada, trocada É isso aí Dá pra usar, pô Que dá pra usar, dá, né Só que vai Vai, vai passar uma raiva Descomunal Mas dá, pô Falquisão Esse Farias aqui Aí, trocamos tudo Aquele Quick Cell caprichado E temos mais um Pack Hero ainda, hein Pack Hero caprichadaço aqui E daqui a pouco eu vou abrir O do resto da galera, hein Vamos lá, hein Vamos lá Tamo junto Aí o Break Seguiu a live aí O Super também seguiu a live O SPFC Ricardo E o Izique O Dezin também seguiu a live aí Muito obrigado, irmão Rapaz, que isso, velho Obrigado, Leonardo Pelo Sub Seja muito bem-vindo sempre Primeira vez Manda o Sub pra nós Aí, ó Temos um Pack Inform Um Herói E um Ultimate Eu vou abrir o Pack Inform Porque aqui eu tô assistindo o Salah Nossa Nossa, mano Veio uma sensação Que eu vou tirar o Salah agora Absurda, sério É o Salah aqui Nossa, veio uma sensação Muito doida aqui É o Salah Deixa eu colocar a música dele aqui, ó Nossa, confia Peraí É o Salah Olha, olha o clima Aqui é Salah Nossa, eu tô sentindo É o Salah Caramba, time A gente tentou, né? É quase o Salah Ah, valeu Valeu Valeu, valeu, valeu Ai, ó Salazinho, né? Caramba, time Que tristeza, hein? Dave Loss Nossa, time Mas vamos lá Ainda temos mais Packs aqui Nossa Eu tava sentindo o Salah vindo já Mas valeu É o Shimaiko De novo Já tirei três vezes hoje, né? Esse Shimaiko aí Agora temos o Pack Hero E um Pack Ultimate Vamos abrir o Ultimate antes Aqui eu prometi pra ele o Vinícius Jr, né? Vocês lembram? Aqui eu prometi o Vinícius pra ele Vou ter que cumprir, né? Aqui é Vinícius Eu prometi Vinícius Jr e Lúcio Nesse aqui Imagina se a gente consegue os dois Eu acho que consegue sim, mano Vamos lá Deixa eu colocar uma música aqui Pro Pô, eu até vou colocar O hino nacional, velho Pra trazer o Vinícius O Vinícius Jr É isso É isso aqui? Peraí É Vinícius Jr É Vinícius Jr É Vinícius Jr É Vinícius Jr Ele é brasileiro Naturalizado Nossa Deixa no hino aí Deixa o hino rolando aí, ó Só baixar um pouquinho Que agora eu quero uns caracraque aqui Caramba, time triste, hein? Que que eu pego, rapaziada? Ah, vou pegar o... Eu vou adivinhar essa bandeira Eu vou adivinhar essa bandeira sem olhar Isso é Senegal, não é? Tô melhorando É Senegal isso aí, né? É Senegal, né? Camarões, caramba É tudo igual Rapaz Caramba, é muito parecido Meu Deus Vamos lá, próxima Bora Caramba, não dá pra saber isso aí não Que isso? Esse aqui eu sei Austrália e Árabe Aqui eu sei, lógico Austrália e Árabe Eu vou pegar o Árabe que falam que... É... É raro, né? Tirar o Árabe, né? É, vamos lá Próxima Árabe e Árabe Eu vou pegar o Árabe Jalim ou Jalan? Peguei esse aqui Aramiri Boa Próximo Oh, essa bandeira é difícil Duvido o chat de descobrir que bandeira é essa aí Essa aí é pesada É difícil Rússia Sérvia Deixa eu ver Oh, o pessoal é bom na geografia, hein? Rapaz, vocês são bons mesmo, hein? Eu sempre fui horrível É... Gapo Beleza É, mas é melhor pegar ele, né? Que é mais difícil, né? É mais difícil aparecer, né? Cara da Sérvia Fechou, rapaziada Próximo Vai Vamos O Paquetá ele já tem Vou pegar então Isso aqui é México, né? Certeza, México Mexicano Boa Se eu não soubesse aí também, né? Rapaz, né? Aí, ó Próximo Vamos, Estados Unidos e Espanha Lógico, né? Que não soubesse aqui Tá, tá mauzão Mauzão Eu não peguei ninguém dos Estados Unidos Verdade Vou pegar o... Arriola Arriola Ah, Arriola Arriola Vamos Coreia do Sul e Polônia Ah, aqui eu tô... Aqui eu tô sabendo tudo, rapaz Eu vou pegar a Polônia Eu não peguei ninguém da Polônia, né? Polônia Eu já peguei muito árabe Vou pegar o de Maria É, rapaziada É, tá meio osso aqui Mas calma que a gente vai... A gente vai... Daquele jeito Aqui eu tô assistindo Que é o Vinícius Júnior Não sei porquê É o Vini agora, né? Ai, quase Isso aqui é Suíça Isso aqui eu sei, lógico A cruzinha ali é Suíça Suíça, Argentina Suíça Mas tem umas, mano Que é difícil mesmo As bandeiras Da África ali Do continente africano Em geral É difícil Que são parecidas ali Que nessa aqui, ó Eu confundo direto Essa bandeira aqui Com o Senegal Eu confundo essa bandeira Com o Senegal Com o Gana E com o Togo, velho É tudo muito parecido Porque uma tem estrela Outra não tem estrela E outra... Mano, é muito difícil Vamos lá, aproximar Vamos Bruno Fernandes Veio também O Jafar Quem que eu pego aqui, rapaziada Bruno Fernandes ou o Jafar? É que o Jafar Ele é do Irã, né? O Irã O Irã tá bem raro Tirar, né? Melhor pegar o Irã, né? Vamos lá Irãzão, né? Deixa eu ver aqui Irã mesmo, né? Bruno Fernandes É raro demais É, eu vou pegar o Jafar Porque é raro, né? Jafar, Jafar Beleza Jafar e irmão do Jalin, né? Primo do Jalin É isso Todo mundo aqui, beleza? Vamos continuar o nosso pack opening Temos também ali, ó Nossa, quanto repetido Ah, mas é negociável Ainda bem Vamos lá, bora Taca, 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 taca Ó o Pedro Porra De... Caramba Impressionante Eu tiro o Pedro Porra Todos os dias Eu tiro ele três vezes por dia, mano É impressionante Sempre vem ele, né? É... Beleza, vamos pro próximo aqui Vamos lá, time Bora Ah, é que você precisa pegar Pegar os jogadores de nacionalidade diferentes Que tá bem raro Que nem o cara do Irã Ele é muito raro Pra fazer os objetivos, né? É o que dizem, né? Ah, eu peguei lá mesmo, né? É isso aí Agora eu prometi pra ele aqui o Lúcio, não foi? Eu prometi pra ele o Lúcio Eu tô sentindo que realmente veio o Lúcio aqui, viu? Eu... Eu... Eu tô sentindo, tô sentindo Eu vou colocar aqui até aproveitando, ó Se liga aqui, ó Ó Uma música que... Pô, é meio que de Copa do Mundo até, né? Lembra, né? Lembra um pouco, vai Lembra, lembra Faz do futebol Aqui é Lúcio Aqui é Lúcio Certeza que é Lúcio Ai, Timmy Ele não é ruim Ele é bom Ele é gênio Mais uma pena, hein? Ah Mas valeu Valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Vamos aproveitar e abrir um pack especial aqui do Ronizão Vamos representar Ah, valeu, pô Dono dessa conta aqui Zé Vaqueiro Desculpa qualquer coisa Eu não sei o que aconteceu aqui, tá? Desculpa qualquer coisa Eu vou adotar seu nome Pra ver se você vai parar de acompanhar a live, né? Se você parar eu vou ficar chateado, hein? Essas coisas acontecem, pô É triste mesmo É complicado Mas valeu, mano Obrigadão mesmo aí Por ter dado essa moral aí Contribuindo com o conteúdo aí, ó Tamo junto, hein? Vamos lá, time Bora Próximo aqui, ó Ronizão Ronizão Eu tenho certeza que eu vou tirar um gênio pra você Confia Pode entrar aí Pode entrar aí que a gente vai resolver isso aqui Agora, irmão E daqui a pouco eu vou abrir mais da minha conta também Vamos lá, bora Tamo junto aí, ó Obrigadão O Pani Seguiu aí O Dudu Leal O Emanuel Seguiu Dropa Fogo O Sem Dedo Também seguiu Dudu Valeu, rapaziada Seja bem-vindo sempre O Leonardo tinha mandado o subzão aí Valeu pelo sub Vamos lá, time Só esperar o Ronizão E depois ter o Matheus Vieira Será que eles desistiram? Pô, tem uma chance grande ainda De eles terem desistido, hein? Depois do que eles viram aí Na última conta, né? Pô, acho que eles desistiram, hein? Ferrou, hein? É, acho que ele desistiu Valeu pelos beats, Bruno Valeu, irmão É, eu acho que Acho que deu ruim aqui, hein? Acho que ele cancelou, hein? É, rapaz Ferrou, hein? Ó, que nem esse cara aqui, ó O Tico Liro aqui, ó Tá vendo esse Tico Liro? Ah, ele mandou, ele mandou Tá vendo esse Tico Liro aqui, ó? Ele mandou pela primeira vez Abre meu Hero Aí eu abri o Hero dele Eu tirei, acho que foi o campus pra ele Nunca mais entrou na live Mas acontece, mano Acontece Acontece E... Ah, não, chamou, não, chamou Chama pro SharePlayzão aí, ó É que acabou sendo o compartilhamento, ó Manda aí O Tico Liro ficou indignado comigo Nunca mais vi ele na live Nunca mais, sabe? Subiu Depois que eu tirei o campus pra ele Sumiu Nunca mais apareceu Mas faz parte, né? Fazer o quê? É isso, né? E valeu aí todo mundo aí Que tá acompanhando Tamo junto, hein, mano Galera em peso aqui já, hein? Valeu demais pelo apoio Só esperar o Ronizão Chamar pro SharePlay aí, rapidão Aí a gente já... Já, velho Depois tem o Matheus Vieira Se ele não desistiu, né? Vamos ver E quem quiser mandar, pô Pode mandar que a gente resolve Valeu, Pedro Lucas Obrigado pelo sub Mais um aí, ó Que tá mandando o sub Pela primeira vez Muito bem-vindo Aí, chamou o Ronizão Ronizão Já pode coemorar Pode coemorar Que eu vou tirar um cracaço Pra você, irmão Já vou lançar aqui, ó Pera aí, ó Daqui a pouco vou lançar Uma música caprichada aqui, rapaz Caprichadona Vamos lá, Ronizão Eu tô sentindo, pô Sério, eu tô sentindo forte aqui Vamos ver o time dele primeiro Como é que tá? Só dar aquela bizoiada Pra ver o que ele precisa Ele tá precisando De um atacante Ele tá precisando De um MC também Tá precisando De um zagueiro aqui também Tá precisando De um lateral esquerdo Seria bom também Um lateral direito Também seria legal Um ponto esquerdo Também seria bom Um meio O meio atacante também Seria legal pra ele Não, brincadeira Tô brincando aqui Ronizão Tô brincando Precisamos de tudo Essa aqui é a conta secundária Do Rony, pô É a conta secundária dele O meu time também Da minha secundária Tá super humilde Tá muito humilde mesmo Vamos lá, time Vamos abrir Bora, bora Não, tô brincando aí, pô Ok? Vamos lá, vamos lá Aí, ó Coisa linda, time Pega o teammate Jogadores raros Informe Coisa linda Vamos começar com esse aqui, ó Pra tirar a zica Primeiro, ó Ouro 75, 83 Ah, mas antes Seu player pick da WL, né Pode crer Vamos lá, time Vamos resolver, hein Vamos lá, vamos lá Ginolá ou Elzebio Midi Prefiro o Ginolá Eu acho ele mais craque ali O Ginolá é o brabo Vamos lá, time Vamos começar com esse aqui, ó Começar pelo último Colocar uma musiquinha aqui, ó Deixa eu ver Qualquer musiquinha aqui, ó Que música é essa aqui, rapaz? Peraí, peraí Colocar uma caprichada aqui Clima de Copa do Mundo, né? Dou capricho Eita, sumiu as minhas músicas Vai, tudo bem Eita, travou tudo Travou foi tudo aqui, rapaz Calma, calma, calma Deixa essa mesmo, então Vai, vai, vai Travou tudo Você tá chorando, rapazela Chorando Vamos ver Nossa, ai Começamos mal Caramba Eu vou pegar Eu vou pegar o cara enorme Ronizão, eu vou pegar esse cara enorme pra você Ele é bom Juro pra você Ele tem dois metros e um Confia Ele é craque Ele é bom mesmo O Onuatio Ele é bom É craque Vamos lá, próximo Esse primeiro aqui, vai Vamos, o Madison Ô, o Madison é gênio Vamos, mano Aí, ó O Madison é craque E agora é Salah Não, brincadeira Não veio um Salah, não Não veio um Salah, não Aqui é Theo Hernandes Certeza Ai, tripier Ah, um lateral craque ali, hein Ah, valeu, pô Foi um bom player pick aqui Foi bom Aí, ó Foi bom, pô Foi bom E agora vamos representar Tirar um cracaço pra ele nos packs aqui, ó Vamos começando com esse aqui pra tirar a zica, né, ó Pra tirar a zica aqui de leve Opa Ah, esse aqui é 83 do máximo, né Então, skip, skip Time, confia Eu sei que tá meio osso Mas agora eu vou representar aqui Só troca aqui, ó Museala Quixel, confia Confia na teoria da oferenda A oferendinha de leve ali Cartier 81 Agora ele vai mandar um gênio pra você Desse aqui, ó Ouro Prime Não, aqui ela não vai mandar, não Ela vai mandar aqui depois No Ultimate É isso Vamos lá Ó, tá, pode mandar, hein Pode mandar que a gente resolve, hein Vamos ver Nossa, time Que isso Tá difícil, hein Ai Ai, 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 ai Mas beleza Calma, Rony Rony, não desiste Não desiste É, energia positiva Calma Ó Vamos de pacote De jogadores raros É isso Jogadores raros Aqui já vem um walkout Já Já vem um walkout de leve aqui Ah, bom jogador Aí, ó Muito bom Vardir Pô, craque Já foi campeão da Premier League Decisivo Bom, bom jogador Vamos começar aqui Com os player picks Ah, eu vou pegar o Faraj Que é mais raro, né Do Irã, né Isso aqui é Irã É Irã isso aqui, né Irã Aí, ó Tô pegando jeito, rapaz Cara do Irã Tá muito raro pegar, né Então é melhor a gente escolher Sempre ali, né Vamos lá Coreia Pega Coreia Melhor Pegar o Han Chin Chan Próximo Que país é esse aqui Duvido Esse aqui Esse aqui Esse aqui é difícil, hein Esse aqui eu chuto Que é Equador Equador isso aqui, né Deixa eu ver Equador, aí Ô, vocês falam que eu não sei Aqui, ó Tô melhorando Esse aqui é Noruega Noruega Dinamarca Dinamarca Eu vou pegar esse aqui Esse aqui mesmo Caramba, time Isso aí, isso aí Vamos lá, aproximou Vamos Vai Beleza Português e México, né Quem não souber isso aqui É maluco, né É Vou pegar México México tá mais raro, né México É isso Vamos lá, time Coisa linda, ó E Noruega não tá na Copa Pode crer o Halland, né Noruega do Halland, né Nossa Nada a ver Vamos lá, time Vamos pro próximo pack Confia Acredita, rapaz Ronizão Eu vou primeiro abrir O Team of the Week O informe aqui Porque nesse ultimate Você já pode comemorar Você tirou o Vini Jr Começando com esse aqui Aqui é Teo Hernandes Tô assistindo o Teo É Teo Teo Hernandes Ah, de novo Belaili Nossa Que isso Rapaz, tô com o dedo podre, mano Ronizão A gente vai ter que apelar aqui, tá Ó, calma aí Ronizão Calma Deixa eu dar um gostinho pra EA Ó, vem aqui, ó Vem aqui Deixa ela cheirar um pouquinho Ó Gordou a isca Pronto Agora você vem aqui E abre direto Pronto Você tirou o Vini Jr Vai Caramba Horizão Eu não sei o que aconteceu aqui, mas calma Eu agora vou tirar o Mbappé pra você aqui Nesses daqui, calma, agora é Mbappé, confia Até o final eu vou tirar o Mbappé pra você aqui Eu vou pegar esse aqui, né Esse aqui é Eslo... Sérvia, 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 Sérvia Vamos lá, aproximou Vai Belga, Belga é raro Belga, o Saka Lesmin Proximou Aqui é Mbappé, rapaziada, confia O Mbappé temporário Esse é Eslo... Croácia, esse aqui é Croácia Croácia, Croácia é raro também Melhor pegar Vamos Alemão, Dinamarca Pô, alemão, não lembro de ter escolhido Eu escolhi alemão Vou pegar alemão, vai Não lembro de ter escolhido alemão pra ele Não lembro mesmo Vamos ver Polônia, Polônia Eu vou pegar o Frankowski Um pouquinho mais alto o over, né Vamos de Frankowski mesmo É isso aí, valeu todo mundo Valeu Pedro Lucas pelo último subzão aí, ó Tamo junto, ó Vamos lá, bora Nossa, vou pegar o Hernandes, hein Se bem que Suíça é... É melhor pegar Suíça, hein Confia Suíça eu não peguei nenhum pra ele, né Pra ele completar os desafios depois Os objetivos Suíça, Estados Unidos Estados Unidos eu já peguei pra ele Não lembro, hein Vou pegar Estados Unidos Estados Unidos ali É isso, ó Estados Unidos Boa Se os inglês eu não peguei Belga eu já peguei? Belga... Ah, eu peguei o chacalazim, né Peguei o chacalazim pra ele Vamos de Inglaterra Boa Próximo Vamos lá Irã eu já peguei, hein Eu vou pegar Irã de novo Porque esse cara do Irã aqui é bom Esse Sayamara Desch E agora pra finalizar Aqui é Mbappé Lance aí Ah, é de Maria Tá bom, pô Um de Maria ali caprichado Valeu, pô Valeu, 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 valeu Tá bom Brigadão Ronizão Obrigado por ter participado E desculpa qualquer coisa Nossa, Ronizão Eu não sei o que aconteceu aqui mais uma vez Mas calma Pro próximo cara eu vou omitar Eu vou tirar um cara caprichado aqui, né Quem é o próximo? Não sei se ele desistiu Espero que não, hein Vamos pro próximo aqui, ó O próximo aqui, ó Mais um guerreiro Matheus Vieira Matheus Vieira, confia, pô Agora eu vou tirar um cara absurdo pra você, Matheus Nossa, absurdo, velho Confia Pode chamar que a gente resolve aí Pode chamar, pode chamar Vou resolver, Matheusão Pode, confia, mano Confia A fase tá meio ruim, mas confia Valeu, Dong Valeu pelo follow Diego Villas aí também Brigadão por estar participando Será muito bem vindo sempre Vamos lá, time Próximo Ele chamou aqui? Ó, enquanto ele vai chamando aqui Ô, Matheusão Chama aí, Matheus Confia, Matheus Eu vou entrando aqui na minha conta novamente Vamos lá, vamos lá Aí, beleza Aí, ó Pô, a gente tem bastante grana Pra montar um time insano hoje Eu não sei qual time temático A gente vai fazer exatamente, né Mas eu quero fazer um time caprichadaço Eu tô com algumas ideias Depois eu vou falar pra vocês A gente faz uma votação E monta um time caprichadaço aí É isso aí O Matheus chamou Ô, Matheusinho Poxa, Matheus Confia, Matheus Confia aqui, ó Olha aqui, ó Nossa Eu vou tirar o Lúcio pra você, Matheus Confia, rapaz Confia, meu irmão Deixa eu ver se tem algum pack aqui E pra quem não sabe A gente tá com mais coins ali, né Que a gente conseguiu um investimento da hora, né Falamos com os árabes ali, né Falamos com a família do Aquela família famosa dos árabes, né Do sheik árabe ali Família do Jalim Família do Jalan E eles fortaleceram Estamos milionários Estamos ricos Milionários Vamos lá Deixa eu ver se tem algum packzinho aqui Enquanto isso Aqui nada Vamos lá, Marcos Opa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que eu completei Acho que nada, hein, mano Porque Ah Ô, chute colocado Vou ver se eu uso mais hoje, hein Estamos quase resgatando um pack De jogadores raros Aí, Arrivals Não tem nada Champions Também nada Triste, hein Deixa eu ver progresso nas temporadas aqui Nossa, já tem uns packzinhos aqui, time Cinco jogadores da World Cup Aqui vem um crack, pô Aqui confia Temos um sombrinha Vou pegar o sombra, né Se bem que caçador também é legal Mas é sombra, né Sombra geralmente é mais caro Não sei, né Geralmente, né Mais um entrosamento que tá bem caro Olha o Matheus chamou Ele é um guerreiro Boa, Matheus Eu gosto assim, ó Cara que tem coragem Ele tem coragem E eu vou tirar um cara crack pra você Pra compensar a sua coragem Vamos Pode chamar pro SharePlayzão Ele chamou o compartilhamento Aí, ó Chama o SharePlayzão Aí que a gente resolve, hein Aí, Matheus Vamos, Matheuszão Vamos resolver Pacote ouro pequeno de jogadores também, ó Vamos abrir Vamos lá, vamos lá Valeu, Dong Pelo follow aí O últimozão O último que seguiu aí Isso aqui depois a gente resgata, né Se estivesse no Brasil Que resgataria agora, hein Agora, agora, agora Deixa eu ver Chamou aqui, ó Deu? Ah, não foi ainda não Chama pelo SharePlayzão Aí eu consigo comandar, ó Pode chamar, pode chamar, pode chamar Enquanto isso eu vou abrindo meus packs aqui Opa Aí, loja E, Sport Se você mandasse o Mbappé Caprichado pra mim Seria lindo, irmão Imagina esse World Cup aqui Vai saber, né Ouro pequeno de jogadores pra começar Vai Ah, time, nada Nem holofote, hein Aí é triste Aí é duríssimo Beleza, 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 beleza Vamos lá O próximo aqui, ó Os caras da Copa do Mundo Pacote de 5 jogadores World Cup Vai, hein Lança Capricha Vamos Ah, não Eu tô doido Eita, time Eu tô maluco Ai, esquece, esquece, esquece Ah, o Royce Ó, o Royce é bom É o Royce O Royce é bom Bom jogador aí, time Aí chamou, hein Ah, valeu, pô Ô, que país é Ô, duvido Alguém descobrir Que país é esse Esse aqui é impossível, tá Esse aqui nem o gênio Da geografia sabe Impossível Isso aqui Impossível Isso aqui é Andorra Andorra Ah, é Catar Caramba, é Catar Ó, a bandeira do Catar é assim? Eu nunca vi a bandeira do Catar Na minha vida Caramba, é Catar mesmo? Nossa, é Catar, né Ah, mas beleza É isso Vamos lá, time Vamos lá, bora Vamos Bora Mateusão Vou resolver pra você Mateusão Vou resolver Vamos Bora Valeu pelos follows aí, rapaziada Mais uma madruga juntos Tamo juntas E daqui a pouco Vamos montar um time temático Caprichado Eu tô com algumas dúvidas ainda Eu tava pensando Em montar um time temático De craques que ficarão Fora da Copa Tipo Haaland Pogba Cantê Essa galera ali Ou os caras que estão machucados, né Os caras que não foram convocados Os craques que não foram convocados Também seria um time bem legal Ou fazer um time Icon Sei lá Um time Icon Os piores Icons Algo do tipo Sei lá, hein Como tradição A gente olha o time antes Vamos ver Nossa Ou ele não precisa de nada não Pô, isso aqui Que isso, hein Ele precisa de zagueiro Aqui é o Lúcio pra você, hein Ah, aqui é Lúcio Ô, esse Wallerzão Ele me destruiu ontem Esse aqui é o Lumberg O time tá insano, hein Só falta um Lúcio aqui É isso Um Lúcio aqui, ó Já vai fechar suave Ó, no banco ainda tem o parque Ô, time maço, hein Rapaz Ô, esse design aí Das cartas Muito bonito, né Muito legal mesmo Vamos resolver Bora Aquela aguinha Não caprichou É, eu quero fazer Algum tema de Copa do Mundo Ou a gente pode fazer, sei lá Olha, 20 Ah, aqui, ó 20 jogadores 84 mais Meu irmão Aqui eu vou tirar Pelo menos Eu prometo pra você Eu prometo 3 caras do evento Pra você, beleza 3 caras do evento Eu não sei se vão ser bons caras do evento Mas eu prometo 3 Começando aqui, ó 3 jogadores World Cup 80 mais Polonês Elzelinski Ah, valeu É Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Ó, eu vou ver o Grisma aqui também Que ele já tem Fechou Conseguimos uma nacionalidade a mais pra ele Esse aqui é Sérvia Esse aqui é Sérvia Sérvia Eu não vou errar Sérvia Sérvia Isso, Sérvia aqui, ó Esse aqui é polonês, francês Se não soubesse aqui também Beleza, bora Vamos, time Depois Ah não, eu vou ter que dar quick sell mesmo, hein Ah, não vai ter jeito Vou ter que dar quick sell Que eu vou ter que abrir mais o packzinho ali, né Dos 20, né Pode crer Calma aí Vamos mudar aquele quick sell caprichado Opa Aquele quick sellzinho E agora, ó Eu vou tirar Três caras do evento pra você Três caras caprichados Confia Vamos Mateusão Já pode comemorar, tá Já pode lançar comemoração Até vou colocar uma musiquinha aqui, ó Caprichada Aí, ó Essa é boa Dá coca, né Eu gosto muito dessa música, hein Lendária Gosto Tirei o Grealish Ele é crack, mano O Grealish é bom Ele é bom, ele é bom Ah, e aqui veio um gênio já Mateusão Pode comemorar Ao som de Coca-Cola Vamos 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 Vai 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 Ai Ai Ou por que eu tiro o pior do evento sempre, né? Vamos ver se tem alguma coisa atrás, né? Vamos ver, vamos torcer pra aparecer um cara brabo atrás, vamos ver Vai, um cara da hora atrás, vai por favor Vai Ó, tirei dois caras do evento Vamos Marquinhos, bom jogador, hein? Bom jogador Ah, valeu, pô, valeu, 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 valeu aqui, vai Não foi ruim, mas também não foi bom Ok, que louco vocês dão pra esse pack aqui? Ah, foi legal até, vai Dois caras do evento, foi bom, ó Bom, bom Muito bom aí, e brigadão, hein? Valeu, Matheus, por ter participado aí, ó Seja muito bem-vindo sempre, aí, sempre que quiser que eu abra os packs aí, ó E desculpa qualquer coisa Nossa, rapaz, desculpa qualquer coisa Eita, apertei errado Eita, aí, saiu Valeu, Matheusão, obrigado, irmão Ah Esse pack foi mais ou menos, né? Daquele jeito, né? Vamos montar o nosso time temático Eu não sei se eu espero mais packs liberarem ali na loja Não sei, eu tô com 6 mil FIFA Points Acho que eu vou esperar, mano, liberar um pack melhor Esse pack Prime, ele é uma farsa Ele é muito ruim É, eu acho que vai dar ruim, rapaziada, esse pack aqui, sabe? Esse pack Prime aí, se a gente ficar forçando a abrir ele, sabe? Sei lá O que vocês acham? Não sei, hein? Sei não, sei não E vamos lá, time Continuando aqui, então, ó Ô, eu queria o Vinícius Júnior Eu queria o Coulibaly Ô, eu tirei esse Coulibaly também, imagina? Deve ser insano esse Coulibaly aí, hein? Deve ser o... O monstro É melhor abrir depois A gente já abriu uns packzinhos hoje, né? Vamos direto pra montagem do nosso time Esse aqui é o time que eu tô usando atualmente, né? Vou mostrar pra vocês, ó Nosso time atual É um time não nego... Ih, é um time inegociável ali, né? É... Que eu tô com todas as coins aqui, né? Vendi todo o meu time, ó Todas as coins ali, ó Dá pra gente montar um time caprichadaço Eu tô na dúvida se eu vou montar um time Ó, é o seguinte Temas que a gente pode fazer Time do Brasil a gente já fez Daria pra fazer outras seleções? Daria Mas sabe uma ideia que eu tava tendo? Craques que não vão pra Copa Aí daria pra colocar Haaland É... E mais um monte Ou se não, jogadores que estão machucados Jogadores que não foram convocados Machucados e que não foram convocados Daria pra convocar Kanté Pogba Rois É... Mais um monte de gente Ou se não, outra ideia que eu tava tendo Pegar um cara craque por cada país da Copa Um dos mais importantes, né? Que nem Holanda Van Dijk Brasil Messi Argentina Não Brasil Messi Brasil Neymar Argentina Messi França Benzema O Mbappé Não sei Portugal Cristiano Ronaldo Daria pra fazer isso aí também O que vocês acham mais interessante? Ou faz os icons horríveis também Seria uma... Uma... Uma boa, né? Não sei, hein? O que vocês acham, mano? Qual a ideia que vocês acham interessante? Mas seria um belo entretenimento, hein? Seria bem legal, hein? Eu tava pensando em fazer isso, então Um de cada time Interessante, né? Lança uma 4-4-2 ali, né? Ou dá pra fazer dos piores icons A gente compra os piores icons do jogo, mano A gente pega todos os icons ali, ó Pega os piores Seria uma ideia que eu gosto Me atrai É o entretenimento que me atrai, viu? Eu gosto Pega os piores mesmo Os piores que tiverem Outra coisa que daria pra fazer Comprar todos os... Heróis da Copa Daria pra comprar todos, mano A não ser os mais caros ali Que eu também não tô tão milionário, assim Comprar Basquerano Kuit, Lúcio Comprar toda essa galera ali, né? Comprar geral Interessante também Pega o parque Só que tá muito caro, né? Nossa Tá bem caro mesmo, né? Os heróis é legal, né? Pegar todas essas cartinhas especiais Forlan também ali, né? Mas já caiu o preço legal Desses caras, hein? Rapaz Daria pra fazer... Dá pra fazer um time inteiro Heróis da Copa? É que não tem lateral... Quem é o lateral direito? Não tem lateral direito, né? Só tem lateral esquerdo, né? Deixa eu ver Lateral Defensivo Obrigado pelo sub Mega Pro Bahia Brigadão, irmão Sempre é fortalecendo aí, hein? Tamo junto Cinco meses comigo, hein? Brigadão, brigadão O que que temos de defensores aqui? Basquerano, Lúcio Ricardo Carvalho Tem o Cap de Vila, né? Cadê o Cap de Vila? Não foi lançado ainda? Ou vai ser na segunda leva? Não lembro Nossa Se tivesse o Cap de Vila Ia ser GG, hein? Deixa eu procurar aqui Lateral esquerdo mesmo Será que não tem o Cap de Vila? O monstro? Não tem, hein? Ô louco Ele vai ser lançado Na segunda leva então Pelo jeito, né? É, só se a gente fizer Três zagueiros É, não tem o Cap de Vila Que triste Não tem lateral, pô A gente pode fazer isso Quando aí lançar todos, né? Aí a gente não perderia Tantas coins Assim, fazer isso aqui hoje A gente ia perder coins Violentamente Vamos fazer uma votação? Vocês vão decidir Vocês vão decidir Essa bagaça aqui O chat sempre decide É isso Eu vou jogar Esse problema pra vocês Aqui, ó Enquetezinha Qual Entretenimento Eita, obrigado Aico que foi campeão da Copa Ô, interessantíssimo também É que, mano Eu vou ter mais coins futuramente É que hoje, velho Que nem o Ronaldo Já lascou Ronaldo já ferrou Você vai comprar Ronaldo Vai comprar Sei lá Esses O Pelé Putz, lascou também E é difícil deixar Esses caras de fora, né? Nossa, é muito triste Deixar o Ronaldo Eu acho que é melhor A gente fazer esse aqui Esse aqui da semana que vem Que eu acho que vou ter mais coins Provável Aí Cafu Tem Cafu Roberto Carlos Tem essa galera Que é tudo caro, mano Esses caras são tudo caro Exemplo aqui, ó Se pegar um Roberto Carlos Se liga, ó Roberto Carlos é caríssimo Roberto Carlos Exemplo aqui, o mid, vai Uma versão Ah, não Esse aqui é o Moments Roberto Carlos Roberto Carlos Roberto Roberto Carlos Aqui, ó Uma fortuna Olha isso 800k Então É, da seleção brasileira A gente já fez Eu tô em dúvida Em pegar um de cada posição Os jogadores machucados Pode ser Ou de repente Os piores Icon Moments Gattuso foi campeão Verdade O Gattuso já ia entrar Aqui nos piores Icons Já ia entrar O Gattuso e o Ierro Já tá bem encaminhado Aqui, tá, rapaziada Gattuso e o Ierro Já tá super encaminhado Esse time aqui também Mas vamos fazer uma Uma votação Você vai decidir Qual é o entretenimento de hoje? Piores Icons Próximo É, time Vamos lá Piores Icons Destaque de cada time da qual Crack Beleza Um de cada time crack É, machucados Não relacionados Não Convocados Eu vou lançar Enquetezinha, hein Rapaziada, é o seguinte Só pra vocês entenderem Enquete, ó Temos três opções Piores Icons Aí eu usaria os piores mesmo Eu até faria o lance do Hero, mano Mas A gente vai Destruir as nossas coins É melhor esperar a semana que vem Quando lançar a segunda leva Aí a gente faz Prometo, tá Esse entretenimento Ainda vai sair, beleza A gente ainda pode fazer aí É, piores Icons Um de cada time da Copa E machucados Não convocados Ou daria até pra fazer Três zagueiros Se fosse o dos O dos caras lá Nossa, daria, né Mano, eu vou colocar Essa ideia também Pra hoje, vai Se vocês querem Se vocês optarem ali, né É Heroes Marvel Todos Vamos lá Todos Heroes Marvel Talvez eu não compre O outro muito caro, né Todos Heroes Marvel Vamos lá Vota aí, rapaziada Vota, vota, vota Você vai decidir Se algum tiver Mais de 50%, né Primeiro turno Se de repente não Segundo turno Vai lá, vai lá, rapaziada Vai, vai, vai Vota, vota, vota Você vai decidir Coloquei no chat aí Brigadão pelo sub Junior Fabro Obrigado, irmão Três meses de antecedência Seja muito bem-vindo Obrigado Vota, vota, vota Então, mano Essa Weekend League É que depende muito, mano Nossa, depende muito mesmo Rapaz, preciso pensar isso aqui, hein É que eu não quero destruir as coins Mas vai dar tudo certo Deixa eu ver como é que tá A votação aqui enquanto isso Vamos lá Vamos ver Então, se fosse fazer Um dos Heroes da Marvel Meu irmão Eu ia destruir as minhas coins, mano Talvez seja melhor A gente esperar Na próxima semana Mas se a galera topar A gente pode fazer também Mas esses piores icons É interessante, né É um entretenimento que eu gosto Eu fiz ano passado Eu fiz ano passado Fiz ano retrasado A gente sempre faz, né Pelo menos uma vez no ano O time dos piores icons A gente até pode fazer Quando lançar os moments também, né É um entretenimento interessante Aí compra a Vieri Comprar todas as tiristas possíveis E o bom é que já tem, né A parte boa é que a gente vai perder tantas coins Que esses caras não desvalorizam, né Eles acabam mantendo um preço ali, né Aí vocês me ajudam a montar os piores ali, né Vamos lá, tio Vamos ver como é que tá a votação Tá acabando, hein Vota, 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 vota Valeu pelo follow Baxix Bxix Obrigado, irmão Ô, bela urgência Que coisa linda, hein Muito obrigado pela moral que vocês estão me dando, hein Mano A galera tá acompanhando cada vez mais Vocês estão ligados que a gente nem tem muito seguidor aqui na Twitch, né Tantos seguidores aí Que nem os caras enormes Mas, pô, a gente tá com uma audiência tão boa ultimamente Que, rapaz, tô felizão, mano Obrigado mesmo Ralex Dois meses comigo Obrigadão pelo saber Valeu, crack Tamo junto Vai, tá acabando, hein Vota, 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 vota Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Então eu tirei esse gatuzo ontem Tirei ontem esse homem aí, né O brabo Hero bom? Nenhum Por incrível que pareça Nenhum mesmo Muito triste, velho Aí, time Tá acabando Tá acabando, tá acabando, tá acabando Valeu, Alan, Duda Obrigado Primeira vez mandando um sub pra nós Seja muito bem-vindo Valeu, valeu, valeu Acabou? Acabou, rapaziada Deixa eu ver o resultado Pera aí Piores Icons ganhou com 63% Rapaziada, me ajuda agora, então Me ajuda A comprar os piores Icons Me dê ideias Valeu pelo sub O Eduardo Original também Obrigado, irmão Seja muito bem-vindo aí Valeu pela moral, hein Muito importante os subs aí Tamo junto, hein Valeu mesmo pela moral aí Deixa eu tirar essa galera aqui então Eu vou deixar só o gatuzo e o hierro Já que tá aqui, né Vamos usar, né Vamos comprar os piores Pior que o hierro Ele não é dos piores, não Tem zagueiro pior, eu acho Ou não Não sei É, mas vamos usar ele, vai Vamos usar, vamos usar Vai, Resusnavas Tira o Donnarumma Começando, rapaziada Os piores Icon Moments O chat vai me ajudar Qual que é o pior goleiro Icon Na opinião de vocês? O pior goleiro Icon O pior que você conhece Tem Schmeichel O Cacilhas Yashin Vandersar Vandersar é que é gênio, né Tem o check O pior Icon É o Cacilhas ou é o check? O check é bom, mano Pior que eu acho Eu não acho o check ruim, não Acho que é o Cacilhas, né Cacilhas é mais baixinho ali, né Cacilhas eu acho que é o pior, hein, mano É o Cacilhas Acho que a maioria falou Cacilhas aí mesmo Vamos comprar o Cacilhas Meu querido, lá vem Ai Cacilhas Eu vou pegar o Baby, né Alguns eu posso pegar até a versão Midi Que eu não quero gastar tanto também Pra não destruir as Coins Cacilhas custa quanto? Vamos ver 160 Eita, Cacilhão é caro, hein Ô, louco 200k 200k o Cacilhas Deixa eu ver o Midi O Midi tá Muita diferença de preço Vamos ver Cacilhas Midi Vamos ver Opa Ah, não, peguei o errado aqui Calma aí Cacilhas Eita, Cacilhas Ah, esse é o Baby, pô Aqui, ó Eita, rapaz Desculpa confundir, rapaziada Aí, ó Baratinho Fechou, é ele mesmo Vamos lá Cacilhas Baby Caramba, eu vacilei, vacilei 96 Eu quero promoção em EA Eu quero promoção Vai dar pra vender depois Esses caras aqui Será que é o preço mínimo Esse Cacilhas aqui Ah, não Eu tenho Ah, não Tá suave Tá suave 90k o Cacilhas Vamos pegar ele mesmo Não tem outro mais barato Não tem ninguém no lance ali Vamos lá Cacilhas Comprei o Cacilhão Boa Primeiro reforço Cacilhão Funciona ele aqui Boa Próximo, rapaziada Zagueiro a gente já tem Já tem o erro Acho que eu vou usar esse erro mesmo Só que tem zagueiro pior, hein Qual que é o pior zagueiro Que tem no FIFA de Icon Barese Punhol O Coman Mur Nossa, a briga é feia, hein A briga é boa, hein Nossa, eu não sei O Camp O Camp O Camp Até que é Até que é bom, hein O Camp O Camp Até que faz a função, hein Nesta Barese 60k Eita Mur Ou eu acho que eu tô entre Barese e Mur Tem cara que são os piores mesmo Barese e Mur É uma briga feia, hein Barese e Mur, hein Vamos lá, mano Vamos lá, já sei Opa Quem é pior? Muro ou Barese? 30 segundos Rapidão, rapidão, rapidão Vocês vão decidir Vai lá, vai lá, vai lá Volta aí, volta aí Barese ou Muro? É o Nesta até que dá pra usar Mano, o Nesta Ele é um cara mais alto ali Até que é bonzinho, vai Os mais baratos É Barese e Mur mesmo Volta aí, volta, volta, volta Você vai decidir também O chat vai ajudar aí Que tem alguns aqui Vai ser difícil Alguns a gente mete A votação mesmo Vamos ver Votação aí, ó Nossa, o Mur Tá ganhando de lavada Eita É o Mur, então Show Vamos então Vamos lá, o próximo aqui Bob Moore Nossa, o Bob Moore Tem cara que é terrível Qual que é o preço dele? Vamos ver É baratinho A galera falou, né 80k? Nossa 80k, o Bob Moore 75k Ô, ele é ruim, hein Que isso? Deixa eu ver o Mur O MurMid Alguns até dá pra comprar o Mid, sabe Pra não ficar tão Nossa, esse aqui é o Moments, né Alguns até dá pra lançar o MurMid A versão Mid, né Deixa eu ver esse 89 aqui Nossa Eita, baratinho Ah, vou comprar, mano É isso aí Nossa Mas é horroroso, hein Mas tudo bem É isso 66k MurMid Pegamos Naipama Na verdade, ninguém comprou isso aqui, né Mas é beleza Compramos o MurMid É isso Algumas versões eu consigo pegar a Mid Pra ficar um pouquinho melhor, né Porque se não pegar sempre Baby é osso, né Esse aqui é Mid, né Mid, Mid, Baby, Baby Fechou O Mid é pior? Ah, então deixa quieto Ô, descobri agora que o Mid é pior O chat falou aí Nossa, time Aí é F, hein O Mid é pior mesmo? Ah, então já segue a linha do vídeo, né Nossa, time É mesmo? Deixa eu ver O MurBaby Eita Vamos ver Nossa, o MurBaby é mais rápido Nossa, o Mid é Meia, meia de velocidade Ah, então é assim que a gente gosta, né A gente gosta do entretenimento de qualidade, né Então é isso Próximo Lateral esquerdo Qual que é o pior lateral esquerdo Icon Que tem no jogo Qual que é o pior Todos são bonzinhos, né Mas fala o pior aí É o Ashley O Ashley ainda tem? Ainda tem o Ashley Cole? Ah, o Ashley Cole tem O Ashley Cole Acho que é o pior mesmo, né Vamos ver o Ashley Cole Como é que é Nossa, o Ashley Cole é 200k Ah Daria pra usar 3 zagueiros Mas, mano, ia ficar muita várzea Eu não consigo jogar 3 zagueiros, não É muita várzea, né Felipe Luiz O Cole é o pior Porque o Cole é bom mesmo, hein Rapaz, tem outro aí Tem o Roberto Carlos Nossa, tem o Petit Eita Tem o Petit Pode crer Pô, esse Petit joga de lateral, hein Nossa É ele, hein Vai ter que ser ele, rapaziada Não tem como Nossa Ferrou É ele Vou usar ele de lateral mesmo, ó Lateral esquerdo é ele Tem que usar o pior Ele é o pior da posição Então é Tem outro lateral esquerdo pior? Punhol Ah, é que usar o punhol também Nossa O punhol é triste demais Mas vamos comprar o O Petit, então Boa Petit tá uns Cento e Bom Cento e oitenta Cento e noventa Pô, tem um baratinho aqui, ó Cento e oitenta e quatro Olha, lateral esquerdo Perfeito Pegamos o Petit Tem cara que é gênio, hein Tem cara que é um absurdo Aí, ó Petit E agora vamos aqui Pro lateral direito Quem que é o pior lateral direito Do jogo? O pior O pior de todos O erro até que não é ruim não, mano Até que ele é ok, assim, sabe Mas Como ele é inegociável Vamos usar ele, né Lateral direito Punhol Nossa Pior que o punhol é lateral mesmo, né Putz Que infelizmente ele é lateral, né Se pá que a gente vai ter que usar ele, hein Vamos ver Ele joga de zagueiro ADD Hum Ah Lateral ali Poção favorita Putz O punhol Quebrou, hein Oh, que droga, rapaz Daniel Alves Daniel é gênio Não, brincade Daniel é horrível também Caramba, time Vamos de punhol mesmo Ou dá pra lançar um zanete Ali Um zanete ia ser tão bom, hein Zanete ia ser menos pior, pô Deixa eu ver Tem o zan O zan Proto é crack Ah, é o zanete Deixa eu ver O zanete é caro Ele é gênio, pô Tem que ser o punhol mesmo, né É Eu não vou escapar Ferrou Eu não vou conseguir escapar Ai, rapaz Eu vou passar uma raiva nessa WL surreal Punhol Quanto ele custa? 100k? Eita Caro, hein 131 Nossa, promoção Peguei Promoção Coisa linda 119 Aí, ó Show Punhol Meu querido Que time Que time lindo Rapaz Que time perfeito Valeu padial Valeu pelo follow O Ryanzinho também seguiu Aí, obrigado Galera seguindo firme aí Nossa, ferrou Beleza Deixa eu trocar de posição aqui já Aí, ó Lateral direito É só o Icon, hein Os piores Icons Rapaziada Quem que é o pior MC? Volante já temos o Gattuso É inegociável Vamos usar O Gattuso é bem ruim também, né Não tem jeito, né Eu sou muito fã do Gattuso, hein Mas no jogo ele é bem ruim MC O pior MC do jogo Escolha, Skinny Rui Costa Oh, a briga é feia, hein Nossa, a briga é enorme, hein Lampard Escolhas é o pior? Ah, é verdade, né Eu vou mostrar pra vocês E vocês me ajudam Beleza, é verdade Pode crer Mais fácil, mais fácil É... Posição Milcampista Liga Icon Ai... Eita, peraí Ai, topeira Qualidade aqui Ei, topeira Topeira Ídolo Aê, eita Que beleza Vamos ver Gênio, 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 gênio Pô, a galera aqui é boa Esses aqui são bons Gênio, 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 gênio O Escolhas é ruim Escolhas Pô, Escolhas Leech Money também é uma tirissa E o Kine também é muito ruim Rui Costa Nossa, a briga é boia Eu tô entre esses três Quem mais GMC ali Riquelme É bem ruimzinho, né Bem lento É isso GMC dos piores O Backelele até que é bom, hein Mano, marcador, né É isso Escolhas Ou Ah, tem o Xabi Alonso também Que eu não sei se é bom Eu nunca usei É isso, rapaziada Kine, Xabi Alonso Que eu não sei se é bom Nunca usei Kine, Xabi Alonso E o outro qualquer Tem o Rui Costa E mais algum lá que eu esqueci Quem que é o pior, rapaziada MC Mais lentão é o Xabi Alonso Escolhas Escolha o Xabi Alonso Eu acho que são os piores, né Esses dois aí Beleza Xabi Alonso, né Acho que a maioria falou O Xabi Alonso, né A gente aproveita e testa, né Nossa, ele deve ser horrível Pelo que a galera falou, né Xabi Alonso Vamos ver 90 Nossa, ele é fraco Olha, ele é ruim, hein Vai dar uns passes Sabe dar uns passes ali Marca até que é ok Ele é média alta É Xabi Alonso ou Escolhas Briga feia Entre esses dois mesmo, né Kine, Kine também Já sei, já sei, já sei Vamos lá Calma aí Já sei, já sei, já sei Você vai decidir Quem é Votação Bem rápido Xabi Alonso Kine Ou Escolhas Acho que são os piores, mano Vota 30 segundinhos Vota, 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 vota Quando a gente tiver muita dúvida A gente faz uma votação De 30 segundos Bem rápida mesmo O que ganhar, o que ganhar ganhou O que é o pior Vai lá O pior, hein, ó Que é o pior Vota no pior O Palinha Ah, até faria, mano Mas é que essa conta aqui Talvez eu faça o Palinha Na minha conta secundária depois Essa conta aqui é só pra brincar mesmo Conta do entretenimento, né Nossa, olha esse time Como é que tá ficando, hein O Xabi ganhou já? É mesmo? Eita É, não precisa nem terminar a votação O Xabi já Ele já ganhou, rapaziada Deixa eu ver se tem muita diferença Da versão Baby pra Mid Senão a gente pode até lançar a Mid, hein Vamos lá Vamos ver a Mid Pô, a Mid é boa, hein É melhor pegar Rapaziada, pega a Baby ou a Mid? Melhor pegar a Baby, né Que é ruim, né Mesmo, né Esse Xabi aqui é o Xabi jovem Melhor pegar o Xabi véio Esse aqui é o jovem, né Vamos pegar a Baby mesmo, né Mas a Mid é sem três Qualquer um dos dois Pega o pior mesmo? Então vamos lá Pegar o pior Ou o Xabi Nossa, rapaz Se preparem É o Xabi véio Cansado É o véião, hein Se prepara, rapaz Aqui a gente vai passar uma raivinha, hein Mas eu gosto Ah Tem mais barato não? E aí? Tem uma promoção aí? Não? 74 Vai esse aqui mesmo Vai, Xabi Alonso Peguei Ah, e é isso, rapaziada Xabi Alonso Jogou muito na vida real, né Brabíssimo Mas no jogo aqui, ó Pelo que eu tô vendo as stats, né Mas vai saber se surpreende, né Pode surpreender depois Ô, Otávio Manda aí depois, hein Manda aí que eu abro, hein Manda aí, manda aí Pode mandar que depois eu abro aí Vamos lá Próximo time Segundo MC Horrível Ô, na real mesmo Calma aí Na real mesmo Calma aí Eu preciso de um meio atacante Não é nem MC agora MC tá bom já Já tem Xabi Alonso Gatoso Então esquece Eu preciso de um meio atacante Qual que é o pior meio atacante Que você conhece do jogo Eu até vou mudar a formação aqui Porque eu não vou jogar com Assim, não Eu vou jogar com um cara mais avançado Aqui, ó Uma 4, 2, 3, 1, né Até vou lançar aqui já, ó 4, 2, 3, 1 aberta, ó Pera aí Preciso de um meio atacante agora Opa Aqui, ó 4, 2, 3, 1 aberta O Xabi joga de volante, né Deixa eu ver Ele joga, né Lógico Joga, joga Fechou Agora eu preciso do pior meio atacante Do jogo Tem Rui Costa Riquelme Laudrup Rivaldo Briga boa também Eu vou mostrar pra vocês, né Eu tô sempre mostrando aqui, ó Quando tem muito, né Melhor pra vocês decidirem aí, ó Se liga, ó Mano, vou pegar um cara que joga Ah, não Tem que pesquisar geral, né Que senão vai dar ruim Eita, pera aí, time Eita, topeira do menu Meio campista É esses, né Riquelme O Bádio É que o Bádio até que ele é bonzinho, sabe Mas ele é cansado Tem Jared, ó Ó, se liga, ó Tem Jared Tem Escolhos Os Escolhos jogam com meio atacante também Ó, ele joga com meio atacante Então vale, ó Riquelme Sócrates Mas Sócrates é bom Raji é bom jogador Eu gosto O Litman é horroroso Também entraria fácil Rui Costa Ó, que briga feia de meio atacante, hein Caramba, tem muito cara horroroso Impressionante Eita, como tem cara ruim Nossa, como tem cara ruim Tem o Figo Mas o Figo é bom, mano O Figo é bom O Figo é bom Vamos lá Aqui teremos que fazer uma votaçãozinha de leve, rapaziada Aqui não vai ter jeito Vai ter que ser votação também Quem é o pior, ó O pior Você vai decidir O pior Litmane Horroroso Rui Costa Nossa, a briga vai ser feia Que é muito cara, mano Caramba Rivaldo Riquelme Nossa, como tem cara ruim De meio atacante Laudrup Laudrup O Bade até que é bom, mano O Bade eu nem vou colocar na votação Que ele até que é bom, né É isso, mano De meio atacante E tem também mais um Só que não vai caber aqui na votação, hein Que triste Não vai caber ali Tem mais um aqui Pô, o Lampard joga de meio atacante? Joga também Pô, o Lampard Ô, tem uma galera enorme aqui Mas enfim Vota aí Vota aí Eu só quero ver Depois a gente pode fazer mais uma Bem rápida ali Vai lá, vai lá, vai lá Vota, 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 vota Vota lá, rapaziada Depois a gente faz mais um turno Qualquer coisa Bem rápido aí, ó A gente decidiu meio atacante E de ponta aqui vai ser mais fácil Eu acho É, eu acho que vai ser mais fácil Depois a gente decidir os piores Pior que ponta Não tem nenhum cara horroroso Na ponta Não tem nenhum cara ruim, né Na ponta, né Só se eu usar uma formação fechada, né Daria pra fazer isso também Uma formação com três meses Aí dá pra trazer os caras horrorosos Todos os caras horríveis, né Eu acho que é melhor fazer uma formação fechada Ponta mesmo Tem os caras bons na Na beirada, né O Giggs tem no jogo? Nossa, o Giggs Ah, o Giggs saiu Não tem mais, infelizmente, ó O Giggs não tem mais Triste Ah, tem o Pires na ponta É verdade Pires Nossa, o Pires é ruim É que eu queria jogar com ponta, né Eu gosto de jogar com ponta É, o Pires joga Isso, mano É pirão mesmo, hein Joga com ME ali, ó Fechou ele mesmo, hein Pirão E na direita Quem é o pior Na ponta direita? Pior que ponta direita Só tem gênio, hein Tem alguém horrível E Laudrup? O Laudrup joga na ponta direita? Tá, deixa eu ver Laudrup Michael Laudrup Vou pegar esse Baby aqui pra ver Ele joga de PE Joga de PE SA A não ser que o Pires Jogue de PD, hein Nossa Agora é difícil, hein Rapaz, não sei Mas enfim Deixa eu ver quem ganhou O Riquelme ganhou, hein Eita O Riquelme ganhou ali, ó Briga feia com o Litman E também ali, ó O Riquelme ganhou com 62 Por cento dos votos Então vamos de Riquelme Beleza O chat decidiu Tá decidido Riquelme é ruim, hein Ele tem um 5 de drible Pelo menos, né Mas É isso aí Vamos ele mesmo Riquelme, bora O chat decidiu Tá decidido Nossa O Riquelme é horroroso Meu Deus Nossa Não, nesse não Eita, Riquelme Cara é cão, hein Que isso? Peguei errado aqui Calma, time Riquelme Peguei o Riquelme Calvo Riquelme Esse aqui 87 Nossa, o Riquelme É muito barato Eita Mas ele é muito Inimigo do ritmo Olha isso 68 de ritmo Que isso? Média baixa Pelo menos tem o 5 De drible, né Pelo menos, né Muito ruim Valeu pelo sub Ricardo Proença Brigadão, irmão Tamo junto As cartas Isso mesmo Elas upam conforme Os jogadores vão avançando Ali na fase de grupos Depois o mata-mata Ali, né Elas upam Então tem que escolher certinho Ali Tem que escolher um time ali Que você veja que Tem a chance mesmo De passar de fase, né Pega o de maior over Deixa eu ver o Riquelme mid Riquelme mid é o véio, né Deve ser cansado, né Vamos ver Riquelme mid Nossa, bem ruim também Oh, todas as cartas Do Riquelme São ruins Impressionante Olha, é o mesmo preço, velho Caramba É exatamente o mesmo preço Que loucura, velho Mas é isso Vamos de Riquelme, então Beleza Eu vou Rapaziada Posso pegar o mid? Oh, baby Os dois são horríveis Essa que eu tô autorizado Por vocês a pegar o mid? Pode? Pode lançar? Esse midzinho aqui Pelo menos tem mais passe, né Vamos lá 80 Olha, promoção Eita, promoção Ah, é barato o mid Olha isso, mano Muito barato Paguei aqui 74k o Riquelme Boa E agora vamos decidir Os caras das beiradas Um que é certeza É o Pires O Pires já pode comprar, né Valeu pelo sub Abelardinho Obrigado, irmão Valeu por estar acompanhando aí Banda do subzão Obrigado, hein Tamo junto Tchau, tchau Tchau Tchau